Nós já trabalhamos muita coisa sobre os filipenses. Esse é um grupo de irmãos que moravam lá em Filipos. Eram pessoas que foram alcançadas pelo Ministério de Paulo. E tudo começou numa casa de uma mulher rica, mas possivelmente esse grupo de pessoas começou a crescer e ficar distantes. As pessoas começaram a morar longe e, de repente, resolveram. Então, olha, as reuniões vão ser aqui na minha casa. Tipo o Rogério falava, pode fazer reunião aqui. Então, é lá em Quixuada. De repente tem um grupo aqui em Rirano, um grupo lá em Xixi, do Suminoi. Então, a igreja começou a se reunir em várias casas, conforme foi crescendo. E na época em que Paulo estava trabalhando em toda a sua viagem de missionária e de implantação de igreja, ao mesmo tempo tinha sempre um grupo de pessoas que eram judeus, que em alguns casos rejeitavam o Evangelho e combatiam Paulo, para evitar que outros judeus vissem a crer em Cristo. Mas também havia judeus que criam em Cristo, aceitavam Jesus como Messias, mas ainda eles achavam que essa oportunidade de salvação não deveria ser oferecida, assim, tranquilamente aos gentios, aqueles que não eram judeus, sem os gentios se tornarem judeus. Então, eles aceitavam a ideia de que o gentio tinha que aceitar Jesus como Senhor, como Quírios, como enviado de Deus, o Messias, mas para ser completamente salvos, eles tinham que se tornar um prosélito judaico. Tinham que vestir as roupas judeus, cumprir vários rituais da lei, e principalmente, mesmo que fosse adulto ou até um velhinho de 90 anos, eles tinham que se circuncidar. Porque aí, eles teriam toda a garantia da salvação. Aí, então, eles poderiam desfrutar da salvação completa. Jesus ajudava, Jesus era importante nesse processo. O que Jesus Cristo fez foi importante, principalmente, dar exemplo de amar a Deus e servir a Deus. Mas, precisava, então, desse batida final do martelo, então, cumprindo toda a religiosidade judaica. Nós vimos aí algumas mensagens já, no capítulo 1, nós vimos que, desde o capítulo 1, Paulo está incentivando os crentes a se alegrarem no Senhor. O domingo passado, a gente já viu a palavra se alegrar. Então, nós vimos a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, a primazia do outro, que nós existimos para servir os outros. Então, por isso, nós vamos trabalhar junto. E, domingo passado, Paulo começa o texto dizendo, cuidado, protejam-se. E hoje, eu brincando em casa, olhando o texto, eu coloquei uma frase muito simples. É fácil de entender, mas é que essa frase veio por causa do texto. E é uma brincadeira aqui. Eu sei que vocês não vão me memorizar. Mas a frase é a seguinte, a insignificância da orgulhosidade diante do ganho inestimável do caminho da graça. Eu pensei que essa palavra não tinha, orgulhosidade. Falei, vou inventar uma palavra. Mas eu fui, existe essa palavra. Não sei se existe em espanhol. Mas esse texto que nós vamos ver hoje, essa imagem talvez reflita um pouquinho. Isso é uma pessoa que está perdida e ainda está apegada ao seu orgulho, aquilo que ela é, aquilo que ela fez, aquilo que ela foi, e não enxerga o socorro de salvação. Então a frase, a insignificância da orgulhosidade, aquilo que nós tanto valorizamos, aquilo que o homem tanto valoriza, no caso lá dos judeus. Nós somos o povo de Deus. Nós, para nós foi revelada a verdade a respeito de Deus. Para nós nós temos todos os rituais, nós temos o templo, nós temos a cidade santa, nós temos uma história, temos genealogia, tudo aquilo que era tão importante para a vida deles, nós vamos descobrir que é insignificante no processo de eu ganhar a Cristo, do ganho inestimável, do ganho que não dá para comparar com nada. Essa grandeza tanto que a gente valoriza é insignificante diante do ganho inestimável do caminho da graça, daquilo que nós temos em Cristo, daquilo que nós recebemos de graça sem merecer. Pelo contrário, nunca chegaríamos ao ponto de merecer por estarmos no caminho da graça. Então, é diante dessa ideia que nós vamos trabalhar hoje. Domingo passado, Paulo começa o capítulo 3, até parece que mudando de assunto, mas ele é muito duro aqui. Ele está trabalhando bastante com alegria, alegrares do Senhor, trabalhar juntos, unidos, recebam a Timóteo, recebam a Iparfodrito, que é um grande exemplo, parece que é uma linguagem muito dócil, e parece que Paulo está refletindo uma pessoa muito amável. mas no capítulo 3, ele começa assim, chutando o pau da barraca. Parece que, é Paulo que escreveu isso? Olha só o que ele fala, por isso meus irmãos, alegrem-se no Senhor, isto é, sintam, tenham um sentimento de que vocês não precisam de mais nada, não sejam o Senhor, se satisfaçam, estejam completamente satisfeitos no Senhor, se alegrem nisso, de uma tal forma que qualquer outra proposta para você se achegar a Deus, você facilmente vai considerar como algo que de você não precisa. É essa a ideia de que, alegre-se no Senhor, nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e faço para protegê-los. Então, nós vimos que Paulo fala assim, olha, eu estou repetindo uma, duas, três vezes, ele vai repetir o alerta dele, ele fala, eu não me canso disso, porque eu, percebo que todas as igrejas precisam desse alerta, precisam estar prevenidos, porque a luta é muito grande enquanto estivermos aqui. E ele fala, três vezes, o cuidado, isto é cautelaivos, cuidado com os cães, aqueles que são falsos obreiros, aqueles que praticam mal, e cuidado com os mutiladores da falsa circuncisão. Não são três grupos, são o mesmo grupo com três adjetivos que Paulo dá. Isto é, Paulo está se referindo a esses judeus que tentam impor e tentam exigir dos cristãos genuínos, dos gentios, que eles se tornem também judeus, que imponham sobre ele uma religiosidade para acrescentar e para definir categoricamente que eles são salvos. então, não é trazer para a simplicidade do evangelho e da vida cristã um peso de legalismo que, ao praticar isso, agora então eu tenho mais espiritualidade, agora a minha casa está protegida, agora a minha vida está protegida, agora então eu tenho acesso livre a Deus, então agora a minha oração vai chegar a Deus. Então, em toda a história do cristianismo, sempre houve momentos de pessoas tentarem introduzir práticas pagãs, místicas ou legalismos para acrescentar a simples vida cristã a práticas que não tem nada a ver com Cristo, que no final acabam negando a suficiência de Cristo. Então Paulo fala assim, nós é que adoramos por meio do Espírito, a adoração não depende de nenhum recurso, é através dessa ligação que nós temos com Deus através do Espírito. Somos os verdadeiros circuncidados, a verdadeira circuncisão não é um ato físico, não existe nada de espiritual naquilo que é criado, se nós pendurarmos uma plaquinha ali ou tocarmos o chofar ou usarmos óleo ou tivermos uma marca, uma tatuagem aqui, isso de nada vai acrescentar espiritualidade para nós, nem o batismo e nem a ceia. não existe nada de poder espiritual que seja transmitido para nós que vai nos inflar, vai nos deixar mais protegidos. São simbolismos, são memoriais. E para a igreja Jesus só deixou esses dois símbolos, o batismo e a ceia, para nós lembrarmos, para nós testemunharmos. E ele fala assim, nós somos verdadeiros circuncidados porque nosso coração foi cortado, está aberto com o Senhor então vamos nos alegrar no que Cristo fez por nós, todo o mérito, tudo aquilo que nós precisamos está lá na cruz, foi realizado e o próprio Jesus disse, está consumado, não precisa de upgrade. Então por isso que nós nos alegramos, nós depositamos toda a nossa satisfação, nosso apego, nossa dependência, nossa confiança no que Cristo fez por nós, nós não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Então os verdadeiros adoradores que adoram a Jesus Cristo em espírito, não depositam nenhuma confiança, aí eu vou fazer isso porque aí eu chego para Deus e falo assim, Deus eu fiz isso, então me dá. Não existe barganha na vida cristã. Então Paulo introduz isso e ele já joga para o versículo 4, um testemunho a respeito dele. Paulo está imaginando aqui que ao escrever essas frases dizendo que eles são os cães, eles são falsos mestres, eles são a falsa circuncisão, eles mutilam o corpo deles simplesmente, nada mais que isso, eles estão achando que fazendo algum, cortando, algo muito dolorido, precioso para eles, então eles vão ser merecedores. Paulo, simplesmente eles cortaram, eles mutilaram o corpo deles, eles são que nem esses místicos, essas religiões pagãs, que fazem cortes, fazem cicatrizes, porque aí então eles têm uma ligação maior com a divindade. Paulo, nada, não serve para nada, simplesmente fizeram cortes no seu corpo. É inútil. Então se eles pensam que ao circuncidar vão ter algum mérito diante de Deus, olha, perderam tempo. E Paulo então, ele vai falar que ele está falando isso com autoridade. ele vai falar que ele estava no topo da orgulhosidade. Se havia alguém que podia merecer e barganhar com Deus, seria ele. É como Paulo tinha a dizer que ninguém conseguiria competir comigo, estar acima de mim, no sentido de tentar barganhar com Deus. Veja o que ele fala no versículo 4. Ainda que se outros, isto é, esses homens que estão tentando forçar as igrejas a pensar dessa forma, pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu ainda mais. Isto é, se esses homens aí, que são gentios se converteram ao judaísmo, ou se esses judeus aí, que estão exigindo isso da igreja, se eles acham que o que eles são, o que eles fizeram e como eles se comportam, os rituais que eles participam, aquilo que eles fizeram no corpo, se eles acham que podem confiar nos seus esforços humanos, naquilo que eles são, se eles podem confiar, eu ainda mais. E ele vai dar um relatório, vai apresentar para nós o seu currículo que ele poderia apresentar diante de Deus. Ele fala, eu fui circuncidado ao oitavo dia, com oito dias de vida. Essa é uma prática judaica. É uma coisa muito interessante porque a circuncisão ao oitavo dia, o oitavo dia é o melhor dia para o ser humano sofrer uma cirurgia. É o melhor momento de cicatrização, de coagulação do sangue. Então, Deus instruiu Moisés, Abraão, para que fizesse isso com toda criança que nasceu ao oitavo dia deveria ser circuncidada. Quando Paulo fala isso, eu fui circuncidado, por que ele acrescenta a ideia de oito dias? O que isso tem a ver? Não somente pelo fato de ser o melhor dia. É que Ismael, filho de Abraão, foi circuncidado aos treze anos. Então, Paulo está falando, ao falar eu sou circuncidado, Paulo está falando, eu sou filho de Abraão, mas eu sou filho da linhagem prometida para Abraão, não da outra linhagem. Então, quando Paulo fala dos seus méritos, ele está excluindo outras pessoas. É isso que acontece. Então, Paulo fala, eu sou da descendência de Abraão, agora Ismael também é, só que eu sou da linhagem que foi prometida para Abraão. A linhagem que Deus escolheu. Ele fala ainda, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, israelita de nascimento. Quando que Israel, os judeus passaram a ter nome de Israel? Nem todos os filhos de Abraão, apesar de ter israelitas, ter os descendentes de Isaac, mas ele fala que é da linhagem, ele é filho de Jacó, isto é, Abraão, Isaac e Jacó. Então, ele reduz mais ainda. Ele já coloca um monte de pessoas fora desses méritos. Então, não somente filho de Abraão da promessa, mas também ele é da linhagem de Jacó, ao qual brigou com Deus e Deus fez um pacto, uma aliança e de Jacó construiu o seu povo. Jacó teve doze filhos. e o caçula, o único que, juntamente com o seu irmão José, nascidos da mulher que Jacó amava. Qual era o nome da mulher que Jacó amava? Raquel. Benjamim era o único que nasceu na terra prometida. Então, não somente circuncidado ao oitavo dia, não, é ismailita. E ele é israelita, isto é, não é filho de Isaac. Isto é, é de Isaac, mas não é de Esaú. Os edomitas, os descendentes de Esaú caíram fora. Então, Paulo está cada vez mais purificando os seus méritos. E ele fala que é da tribo de Benjamim. O único filho que nasceu na terra prometida, filho da esposa adorável e amável de Jacó. E Benjamim, na divisão do reino, foi a única tribo que ficou fiel a Judá e manteve o reino do sul e da onde, então, continuou o reinado de Davi. E de Benjamim, Deus escolheu o primeiro rei da nação de Israel. Qual que era o primeiro rei que Deus escolheu da nação de Israel? Apesar dele ser alto, bonito, jeitão de rei, mas sem coração de rei. Saúl. Qual que era o nome desse cara que está escrevendo essa carta antes dele ter o ministério com gentios, depois ao ter o ministério de gentios, eles pronunciavam de uma forma diferente. Então, era Saulo. Não houve uma mudança de Saulo para Paulo como Israel, como Jacob para Israel. Deus mudou o nome de Jacob para Israel, porque o nome dele estava tão sujo na praça, e Deus falou, vamos esquecer o seu passado, você é um picareta, você é um liso como um sabão, então vamos esquecer, vamos começar tudo do zero. Mas aqui, Paulo, ele começou a ser chamado pelos gentios, então, de Saulo, um nome hebraico para um nome gentírico, Paulo. É tipo como a gente faz no Brasil, até aqui, você tem um americano que chama Paul, aqui nós chamamos, poderíamos até chamar ele de Paul, mas será Paulo. Acho que em japonês é meio difícil isso acontecer, mas uma transliteração, um nome equivalente na outra cultura. Então, Paulo está falando assim, eu fui circunstitado no oitavo dia, não sou ismailitas, eu sou israelita, não sou hedomita, eu sou da tribo de Benjamin, não sou das outras onze tribos, eu sou um verdadeiro hebreu. uma das coisas que os judeus sempre acontecia com eles, eles foram levados para vários lugares, nações invadiram, eles se tornaram escravos, eles foram para a Babilônia e todas as vezes que eles eram mesclados, eles tentavam ainda permanecer a sua identidade e a sua cultura, mas tinha uma coisa que eles perdiam. O que vocês acham que quase todos os judeus perdiam? É? O que é, Denise? Eles perdiam tantas coisas, mas principalmente quando eles se apulturaram das transações, eles passaram a adorar outros cintos? Algumas vezes sim, algumas vezes até deixavam de existir ou mantinham-se firme, mas uma coisa que é meio natural quando você vai, você é levado para um outro país, ainda você, você usa o seu corte de cabelo, usa as mesmas roupas, muitas vezes, algumas vezes você adapta um pouquinho a sua roupa, mas, por exemplo, aqui no Japão, eu não vejo muito vocês usando kimono, né? O tipo corte de cabelo, vocês ainda tentam preservar até as cores das roupas, o jeitão das roupas, lingerie, né? Então, muitas vezes, mandam trazer para o Brasil porque aqui não se encaixa, então, a gente tenta manter alguma coisa, mas tem uma coisa, se ficarmos muito tempo aqui e os filhos de vocês estão acontecendo, o que acontece? idioma. Era uma coisa que eles tentavam fazer a todo custo, mas chegava uma hora que passava uma geração, passava uma geração, pai, não venha falar em hebraico comigo, eu não gosto, é feio, não acontece isso, né? Muitas vezes, acho que os filhos de vocês falam, falam em nirongô, não entendo português, não sei o que você está querendo dizer para mim, eu não consigo, mas nessa transição de uma geração para outra, se perdia, e Paulo fala, eu sou um judeu que a minha família mandou eu estudar em Jerusalém para que não perdesse toda a forma de pensar, tanto teológica como cultural, e não perdesse a língua, que a língua hebraica fosse a minha língua mãe, é o trabalho que a Luzia faz a todo custo, incentivando todos nós, então, vocês estão percebendo o quanto Paulo está afunilando aqui, circuncidado, israelita, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, isso é, eu não perdi de falar a minha língua, quando Paulo na quarta viagem ele chega em Jerusalém, e os judeus querem apedrejar ele, falando que ele está introduzindo gentil, que ele é um pagão, não sei o que lá, Paulo vai lá para a frente e dá um discurso, diz para ele, irmãos, prestem atenção, e ele fala em língua hebraica, e o pessoal, uuuh, sugoi né, ele fala em língua hebraica, como assim? que é uma língua meio, no sentido quase uma língua morta, é uma língua exclusiva de um grupo muito específico, é uma língua estudada num grupo pequeno já, mesmo que pertencesse historicamente aos judeus, então Paulo está falando, está vendo, se tem alguém que poderia ser categorizado como merecedor, que pudesse confiar, seria eu, e ele fala, eu era membro dos fariseus, a melhor religiosidade, um grupo que era chamado de rasidinho, ou separados, para servir a Deus, havia dois grupos teológicos e religiosos no judaísmo, os sacerdotes, que eram um grupo dos saduceus, e os fariseus, os fariseus tem uma doutrina, um pensamento muito parecido conosco, eles criam na ressurreição, criam que Deus tinha um plano escatológico glorioso para toda a humanidade, eles criam as estes de anjos, e eles davam um valor muito grande para a palavra, para a revelação de Deus, e dentro desses fariseus existiam homens tão dedicados a estudar, a copiar, e como não tinha xerox, eles contavam letras, contavam palavras, e qual é a primeira palavra, e qual é a última, quantas letras, quantas palavras tem aqui, qual é a do meio, porque depois de copiarem, eles olhavam, checavam aquilo, e se tivesse um erro, eles apagavam, jogavam tudo fora, queimavam, e tanto zelo que eles tinham para que a palavra de Deus fosse de geração em geração preservada, e Paulo fala, eu era membro dos fariseus, eu era príncipe dos fariseus, e ele era extremamente obediente à lei judaica, então todos os rituais, todos os detalhezinhos, eu era obediente, eu sabia e cumpria, tanto intencionalmente, como não intencionalmente, era tão zeloso, que perseguia a igreja, se tinha alguma coisa, que o judeu valorizava, no caráter de outro judeu, era o zelo, que ele tinha, por Deus, porque é impossível, ou melhor, é muito normal, uma pessoa se envolver com algum grupo, uma religião, ou um grupo, e mesmo assim, ser muito apática, indiferente, eu estou lá, quando dá, eu vou, se eu não tiver nada o que fazer, pode contar comigo, ou até a pessoa falar, não, pode deixar, eu vou lá, mas no dia, está cansado, está passando um programa legal, então, isso é tão normal em qualquer grupo, pessoas serem apáticas, com relação ao povo de Deus, ao plano de Deus, no passado, os judeus praticaram a idolatria, e por causa disso, eles foram ter que passar 70 anos no cativeiro, escravos, muitos morreram, e agora, depois que passaram o cativeiro da Babilônia, surgiu a mentalidade em Israel, de judeus, já na época dos macabeus, de terem um zelo muito grande, para proteger a nação de Israel, a todo custo, então, até o imperador, o que mandava na época, mandou sacrificar uma porca, e colocar uma estátua de zelo no templo, no tabernáculo, e homens se levantaram, e mataram, esse mensageiro de Antioquio Epifânio, e fizeram uma guerra, chamada a guerra dos macabeus, uma guerra heroica, por tanto zelo, que eles tinham agora, com as coisas de Deus, coisa que antes não tinham, e isso redundou, deles terem que ir para Babilônia, e Paulo fala, de tantas coisas, que ele já fala a respeito dele, ele fala, veja a minha história, o quanto eu fui, isso era zeloso, pelas coisas de Deus, até o ponto de perseguir a igreja, espera aí, isso não é zeloso, isso é mau caráter, isso é uma pessoa com desvio de caráter, mas para os judeus, quando a igreja começou, e alguns judeus, começaram a adorar, a Cristo, dizendo que ele era Deus, para a mentalidade judaica, era um movimento herético, um movimento, dos mais piores, que tinham surgido, dentro da nação de Israel, eles achavam, que por causa, desses judeus, estarem se desviando, e começando a crer, que Jesus, que Jesus era o Messias, e que havia ressuscitado, eles não acreditavam nisso, então, essas pessoas que estão indo para lá, estão se desviando, de uma forma tão grave, e vão atrair, vão trazer, a ira de Deus, sobre toda a nação de Israel, então, Paulo está interessado agora, em impedir, que parte da nação de Israel, cause, um grande problema, para toda a nação de Israel, então, quando ele sai, para perseguir a igreja, ele estava irado, mas, por causa, do zelo, que ele tinha por Deus, era um zelo, que ele mesmo vai falar, é um zelo, sem entendimento, ele não tinha, os olhos abertos, para entender, que, esses homens, que estavam crendo, era verdade, por isso, que quando ele vai para Damasco, ele se encontra, com Jesus, aquilo tudo faz sentido, e aí, ele passa, ter o mesmo zelo, agora, para proclamar a Jesus, e ele fala, quanto a justiça, eu cumpria, a lei, com todo o rigor, a ideia de justiça aqui, é, conceitos desenvolvidos, de como você, é aceito por Deus, o que você deve fazer, o que você deve ser, para ser aceito por Deus, no caso dos judeus, no caso dele aqui, por tudo aquilo que ele falou, era ser, tudo isso, irrepreensível, sem faltar em nada, cumprir todos os rituais, toda a ética, todo o zelo, todo o empenho, não ser apático em nada, dar a sua vida, com todas as forças, com toda a sua energia, com todo o seu coração, porque fazendo a isso, então, ele chegaria ao ponto, de ser merecedor, da salvação, então, é isso que Paulo fala, e quanto a justiça, isto é, o que ele entendia, qual é a forma, que ele entendia, para ser aceito por Deus, ele foi, como que ele diz, ele cumpria a lei, com todo o rigor, ele foi muito rigoroso, consigo mesmo, não era somente rigoroso, com os outros, ele era rigoroso, consigo mesmo, ele percebia, que alguma coisa, aconteceu de errado, ele já ia sacrificar, já purificava, já cumpria votos, já fazia tudo, para consertar aquilo, para chegar dentro de Deus, Deus, eu não fazer, não falhei nada, não empurrei para debaixo do tapete, nada, então, nós vemos aqui, que Paulo está apresentando, se tem alguém, que pode se orgulhar, nos seus próprios esforços, para ser aceito por Deus, eu estou lá no topo, vocês querem, comparar comigo, venham jogar comigo, que eu dou de goleada, é isso que Paulo está falando, contra essas pessoas, que estão querendo, que os cristãos gentios, cumpram a lei, para serem aceitos por Deus, Paulo fala, eu sou, que mais devia, confiar, nos meus esforços, se alguém, quiser competir comigo, olha só, meu currículo, eu vou dar de goleada, mas aí, ele fala então, o que aconteceu com ele, versículo 7, aconteceu a metanoia, é uma palavra grega, que significa, meia volta, retorno, ou traduzido mais, para nós, por, arrependimento, muitas vezes, a gente pensa, que arrependimento, ela tem muito a ver, com remorso, é que o negócio, está fazendo assim, e tal, a Rosana está aqui, então, eu posso falar dela hoje, a Rosana ficou muito chateada, eu não entendi direito, mas ela estava dedicada, a fazer algumas coisas, foi fazer o bolo lá, e ela fez tudo, fez a massa, e tal, daqui a pouco, ela começou, ficar chateada, chorada, e tal, porque parece que é uma mistura, uma receita, que ela ia fazer, ela tinha que colocar, oito ovos, ela só colocou quatro, mas já estava misturado, e ela ficou brava, com ela mesmo, que coisa, para que eu fiquei errando, e na pressa, na correria, e tal, então, ela ficou, com o remorso dela, depois, conversa com ela, ela talvez explique melhor, os detalhes, mas muitas pessoas, pensam que arrependimento, é o remorso, quem teve remorso, foi Judas, Judas teve o sentimento, eu fiz, que besteira, que burrada, que eu fiz, tal, tal, e o texto, é muito complicado, nos evangelhos, parece que ele, a bíblia fala, no evangelho fala, que ele foi e se enforcou, depois ele se despedaçou, nas pedras, então, possivelmente, ele se enforcou, a corda não aguentou, ele se arrebentou, nas pedras, é remorso, isto é, o remorso, que faz você se autodestruir, e não ter retorno, então, o arrependimento, ele pode incluir choro, tristeza, até esse pouco sentimento de remorso, mas o arrependimento, é uma pessoa que tem uma consciência intelectual, racional, que envolve emoções, mas, a pessoa está voltando atrás, ela não segue, estou arrependido, não vou fazer, eu vou embora, e desiste, ou entra depressão, ou começa a culpar os outros, mas, por causa do seu orgulho, não volta atrás, então, uma das coisas que a metanoia, o arrependimento faz, tem que haver uma quebra do orgulho, e Paulo fala assim, eu pensava, eu pensava que essas coisas, esse currículo que ele deu, eram valiosas, eu pensava, eu ficava tudo, hoje eu pequei menos, eu tive que acertar menos, então, ele não deixava em nenhum momento, nada, que não ficasse acertado com Deus, falei de você agora mesmo, Rosane, sobre a sua receita, depois você explica para o pessoal, o que aconteceu hoje, pensava que essas coisas eram valiosas, mas, agora, então, ele fala, que houve o arrependimento, que houve a metanoia, as considero, insignificantes, isso é sem valor algum, por causa de Cristo, aquilo que eu dava tanto valor, gastava tanto tempo, o zelo, não era apático, me esforçava com todo o meu ser, eu pensava que tinha valor, mas agora, eu as considero, isso é, a ideia de considerar, é colocar na balança, é fazer um inventário, contábil, ver qual é o valor, como que está o débito e crédito, ele fala assim, considera com, nada, sim, todas as outras coisas, não somente aquilo que eu fui, aquilo que eu era, qualquer coisinha, meu carro, meu camelo do ano, meu cavalo do ano, meu tênis Nike, meu tênis Nike, tudo, são insignificantes, comparando, comparados, ao ganho inestimável, de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, aí talvez eu possa pensar, então, puxa, aquilo lá, não tem, é tão insignificante, comparado ao ganho inestimável, de conhecer a Cristo Jesus, ah, saber sobre Jesus, saber que dia que ele nasceu, quantos anjos apareceu, no dia do seu nascimento, quantos milagres ele fez, quais as ordens dos milagres, quantas vezes ele falou, eu sou alguma coisa, não é esse conhecimento, que Paulo está falando, esse conhecimento é importante, conhecer Jesus, como que ele agiu, como que ele decidiu, como que ele respondeu, quais foram as atitudes dele, porque ele é, Paulo fala, eu sou imitador dele, eu quero ser igual a ele, mas Paulo usa uma palavra aqui, de conhecer, que é exatamente, aquilo que a Gênesis relata, com Adão e Eva, depois de Deus ter criado Adão e Eva, a Bíblia fala assim, e Adão conheceu a Eva, está falando do que? De repente chegou assim, e o texto fala, uuuuh, a Bíblia fala que, Abraão falou afinal, e essa palavra afinal, significa, uuuuh, Abraão ficou encantado, mas, logo após, fala que Abraão conheceu, está ali, ele ficou examinando, dos pés à cabeça, quantos dedos, essas informações biológicas, e anatômicas, sobre Eva? Não, é que eles tiveram, um relacionamento físico, espiritual, emocional, que envolveu, tanta intimidade, que até parte do corpo de um, entrou no parte do corpo do outro, e aí, os espíritos, se casavam, as almas, se casavam, as mentes, se casavam, se casaram, e, 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 e houve um desfrutar, de, de adrenalina, de emoção, de prazer, que os dois eram um, é isso que Deus falou, deixará pai e mãe, e se tornarão, um, é uma das intimidades, mais profundas, e a Bíblia, compara essa união, que o marido tem com a esposa, com esse, conhecer a Deus, da mesma forma, conhecer a Cristo, é ter uma intimidade, existencial, das mais profundas, é interessante, quando a gente ouve falar, de relacionamento sexual, essas coisas, parece que a gente sente, um pouco de culpa, mas Deus está usando isso, com relação, àquilo que ele espera, que nós tenhamos, em relação a Jesus, não sabermos, simplesmente, informações, a respeito dele, mas vivermos, como ele, vivesse em nós, e nós aí nele, é uma sinergia, uma simbiose, que é, é tudo uma mesma coisa, e Paulo trata disso, já não vi, já não sou eu, quem mais vive, mas Cristo vive em mim, e Paulo falou assim, tudo aquilo, que eu pensava, que era coisa valiosa, agora, não serve para nada, são insignificantes, e são insignificantes, comparados, ao ganho inestimável, isso é, essa experiência, que eu tenho com Jesus, não tem, não dá para comparar, eu sentir Deus, eu viver Deus, eu vivenciar Deus, saber como ele pensa, antes era uma coisa, muito ritualística, fria, calculista, esforço, luta, medo, agora não, eu vivo Deus, eu sinto Deus, eu experimento Deus, agora, é muito perigoso, tentar viver Deus, sem conhecer aquilo, que ele revelou, a respeito dele, porque nós podemos, entrar num campo, muito perigoso, e até, falarmos, e projetarmos, algumas experiências, que não vem de Deus, e ele fala, por causa de Jesus, por causa dele, eu deixei de lado, todas as coisas, para quê? se eu tenho a Jesus, para que eu vou ficar com, com outras coisas? Deixei de lado, todas as coisas, e as consideram, menos que lixo, na sua Bíblia, está falando, talvez, esterco, talvez, está falando, como, refugo, então, é uma palavra, escubalam, que Paulo usa aqui, como aquilo que, você despreza, os profetas, usaram, no antigo testamento, para dar a ideia, de que o esforço humano, que nós podemos, um dia, chegar para Deus, e falar assim, olha Deus, está vendo, olha o que eu sou, o que eu fiz, olha o meu currículo, Isaías fala assim, olha, isso daí, é trapo de imundícia, aí você fala, bem, trapo de imundícia, deve ser aquele, pano de chão, que a gente tem em casa, é o guardanapo, bem velho, bem sujo, que a gente nem pega, só pega com luvas, e que esfrega o chão, ou que limpa o xixi do chão, alguma coisinha assim, bem ruim mesmo, não, trapo de imundícia, naquela época, era o absorvente feminino, usado, o judeu, ele não tinha contato nenhum, com sangue, que não fosse de sacrifício, isso era horrível, para eles, Isaías fala então, que as nossas obras, apesar de ser boas, apesar de ser pessoas beneficiadas, mas se nós chegarmos, pegarmos ela, e falar, Deus, olha quem eu sou, Deus olha, que você é isso, verdade, que bom que você reconheceu, porque se a gente achar, que é coisa boa, a gente está enganado, porque na perspectiva de Deus, é trapo de imundícia, e Paulo fala, eu considero, eu coloquei na balança, contabilizei, com o menos, que trapo de imundícia, a fim de poder, ganhar a Cristo, e nele ser encontrado, eu estar dentro, então, eu fiz toda essa contabilidade, esse arrependimento, eu mudei a minha mente, mudei as minhas concepções, meu conceito de justiça, para ser encontrado, em Cristo, então isso é metanoia, é quando a gente acha que, ah não, Deus faz isso, Deus faz aquilo, uma das coisas, acho que você passa por isso, o quanto de opiniões, e de achismo, as pessoas têm, a respeito de Deus, e você fala, mas você já foi verificar na Bíblia, não, não, mas eu penso assim, não vale nada, o nosso pensamento, a palavra de Deus, é que vai revelar para nós, aquilo, como Deus funciona, ele, ele gastou, quatro mil anos, mil e quinhentos anos, para nos revelar isso, e nós desprezamos, nós desprezamos, e ainda achamos, que somos, mais oniscientes, que Deus, mais justos, que Deus, e muitas vezes, Deus não faria isso, Deus não pode fazer, como não, porque nós desprezamos, o conhecimento de Deus, e Paulo então, fala, eu estou ligado nele, eu estou junto dele, e, e tudo aquilo, que eu achava, que tinha valor, para mim chegar, conhecer a Cristo, eu joguei fora, porque não vale, é só por ele, então, em primeiro lugar, veio essa metanoia, essa mudança de mente, ele achava, que dava valor, para sua vida, ele jogou fora, mudou a sua mente, e agora, ele depositou, toda a confiança, não mais, nos seus méritos, mas ele depositou, a confiança, na obra de Cristo, então, vem aquilo, que nós falamos, de salvação, pela fé, então, eu coloquei, algumas palavras, que a gente, usa, e, novamente, para lembrarmos, em português, é fé, em inglês, é feite, em tagalo, é pananampalataya, então, dos irmãos filipinos, então, a gente pode dizer, que a fé, dos irmãos filipinos, é maior que a nossa, e aí, eu até esqueci, essa palavra aqui, a fé em, cocai, é isso, acho que é cocai, que é, a palavra fé, em, 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 sabe, Donald, alguém sabe aí, acho que é cocai, mas, independente, de qualquer, povo, raça, língua, e nação, o processo, para se achegar a Deus, é o mesmo, a base, é a mesma, é a fé, mesmo que essa fé, a palavra fé, seja grande, ou seja pequena, ou seja, talvez, alguns desenhos aqui, que a gente não consiga nem ler, mas é a mesma, então, veja o que Paulo fala, não conto mais com minha própria justiça, isto é, a minha forma de entender, de como que eu ia ser aceito para Deus, ah, se eu tinha que subir escadas de joelho, ah, se eu tinha que, todo ano, pagar uma, ele falou, não conta mais com isso, eu não conto mais com isso, eu não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça, que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé, que Deus me declara justo, é se eu tenho, desprezei os meus, os meus méritos, para ganhar a Cristo, mesmo que esses méritos sejam bons, mesmo que esses méritos, foram muito úteis, você é um bom cidadão, mas para ganhar a Cristo, não serve para nada, então, no processo de colocar em balança, eu desconsiderei, e eu mudei a minha mente, e agora eu depositei minha confiança, somente nos méritos de Jesus, pela minha fé, fé, não é um esforço mental positivo, para que algo aconteça, e as coisas acontecem, não é isso, fé é um entendimento de como as coisas funcionam, a fé é racional, ela não é um salto no escuro, acho que todos vocês já tiveram essa experiência, de colocar o filho de repente em cima da mesa, a criancinha que está em pé, nem consegue andar direito, mas ela fica em pé, você coloca a cena na mesa, se joga para o papai, para a mamãe, e algumas, talvez demorem para fazer isso, mas a criança vem, e você segura ela, nunca vi um pai, e acabou, e rebentou no chão, não, você segura, agora, por que a criança se joga? Porque ela sabe quem você é, ela já desfruta do seu amor, ela sente segurança em você, ela sabe que ela vai passar uma aventura, vai ser emocionante, mas ela sabe que ela vai curtir, e os seus braços são fortes o suficiente, para ampará-la, pega um estranho, e faz isso, com o filho, de uma outra pessoa, na primeira vez, raramente, uma criança vai se aventurar, porque ela não conhece, ela não sabe o que está acontecendo, então a fé, é um conhecimento, básico, mais exato, daquilo que Deus é, daquilo que eu sou, daquilo que Deus fez para mim, e como que eu posso, se esse Deus é fiel, e é confiável, então quando eu conheço, aquilo que basicamente, isso a respeito de Deus, eu me lanço, eu abandono as minhas confianças, eu mudo minha forma de pensar, e eu me apoio somente nisso, é meio arriscado, porque nós como seres humanos, nós trabalhamos com a ideia, de que eu vou picar o meu cartão, na entrada, vou picar o meu cartão, na saída, e no final do mês, eu recebo meu salário, porque a minha segurança, está no cartão, que anotou, as minhas horas de trabalho, então a minha segurança, está nisso, naquilo que eu fiz, e não naquilo que outro fez, e Paulo está falando, que a confiança dele, estava na fé, que Deus, por causa dos méritos de Jesus, e por causa da minha fé, em crer que Jesus pagou, os meus pecados, Deus, é que me declara justo, ele me justifica, então, os méritos não servem para nada, mudou o pensamento, depositou confiança, e aí, Paulo então vai falar, agora a vida mudou, agora eu sou livre, então a minha vida, é diferente agora, e o que ele escreve, ele fala que, agora como salvo, ele desfruta do processo, de santificação, e serviço a Deus, agora esse serviço, não é para ganhar, alguma coisa, esse serviço, é uma gratidão, é cumprir o seu chamado, a sua vocação, é uma tentativa, de ver o sorriso, do pai a cada dia, mesmo que isso, seja algo difícil, ele fala, eu quero, é meu desejo, agora eu tenho desejo, eu não falo, eu não, não cumpri, antes eu cumpri a lei, para receber o meu salário, agora não importa mais, eu estou nas mãos dele, ele é meu senhor, ele é meu provedor, ele é meu sustentador, ele me salvou, eu sou filho dele, eu pertenço a ele, o preço da minha dívida foi paga, já sou livre, agora eu quero servir a ele, eu quero saber o que está no coração dele, o que ele deseja, tanto que eu seja, como aquilo que eu faço, e ele fala assim, eu quero conhecer a Cristo, novamente aquela palavra, tem essa intimidade, não ficar longe, quanto mais amor, um homem tem para uma mulher, mais perto querem estar, mais toques, um vai fazer com o outro, e esse amor será celebrado, com uma intimidade profunda, não somente fisicamente, mas uma intimidade que envolve, tudo, todo o ser, e Paulo fala, eu quero conhecer a Cristo, e experimentar o grande poder que o ressuscitou, qual foi o poder que ressuscitou Jesus Cristo? Paulo fala, eu quero experimentar esse poder no dia a dia da minha vida, qual foi esse poder? O Espírito Santo, então Paulo está falando assim, eu quero viver, não somente ter essa comunhão com Cristo, mas eu quero que a minha vida, seja conduzida, pelo poder do Espírito Santo, em duas áreas, primeiro, me fortalecendo para mim, viver a vida glorificando a Deus, abandonando o pecado, me fortalecendo para eu ter poder, para lutar contra a minha carne, contra o meu pecado, isso que é experimentar o poder que ressuscitou Jesus Cristo, lutar comigo mesmo, lutar contra o meu pecado, minha natureza pecaminosa, em segundo lugar, o poder que ressuscitou Jesus Cristo, é o poder que nos capacita, para nós servirmos a Deus, de forma que glorifique a Deus, não mais com a nossa capacidade natural, mas é através de dons, que Ele nos concede, e a gente consegue servir a igreja, servir a outras pessoas, de forma que os resultados, produzam glória para Deus, muitas pessoas querem servir, mas o objetivo é ser glorificados, é serem exaltados, ou levar vantagem, então Paulo fala assim, através do Espírito Santo, eu consigo, ter um serviço, correto a Deus, não somente lutar, esse poder do Espírito Santo, não somente vai dar capacidade para mim, lutar contra o pecado, mas Ele vai dar capacidade para mim, servir a Deus, de forma que agrade a Deus, e diante disso Paulo fala, eu quero sofrer com Ele, participando da sua morte, que Paulo está falando aqui, mesmo que esse serviço, mesmo que essa comunhão com Cristo, ela inclua sofrimento, eu não vou fugir, é muito gostoso, estar disposto, Deus, olha para onde o Senhor me chamar, irei, vamos para a África, não, não, eu estava pensando na Itália, não, na África não, chama outra pessoa, Paulo fala assim, eu não quero viver a vida com restrições, diante de Deus, mesmo que inclua sofrimento, eu quero estar lá, e se a gente, a gente estudou a vida de Paulo em Atos, não foi? Que vida! E em nenhum momento a gente tem ele reclamando, ele sempre voltando, e ainda testemunhando, tudo que tem acontecido, tem contribuído, para Deus, que maravilha, é isso que pode, eu quero sofrer com ele, participando da sua morte, eu quero experimentar um pouquinho, não que isso vai trazer mérito para ele, ele nunca vai, conseguir pagar, de volta para Deus, o que Deus, e o que Cristo fez por ele, mas ele quer experimentar isso, ele tem alegria com isso, ele quer sentir um pouquinho do cheiro, do que é a obediência total, e restrita diante de Deus, e aqui, esse último versículo, parece alguma coisa meio estranha, parece que Paulo está querendo tudo isso, para então conseguir alguma coisa, não é isso, ele fala, porque eu vou ser glorificado, é tão certo, que eu vou ser ressuscitado dos mortos, e a ressurreição dos mortos, inclusive, mesmo que eu morra, mesmo que eu vier a morrer, mesmo que, meu corpo se desfaça, Deus falou, que ele guarda o meu tesouro, em suas mãos, e ele prometeu, que vai me ressuscitar, por causa dos méritos de Jesus, da mesma forma, que Jesus Cristo foi ressuscitado, eu também vou alcançar, essa ressurreição, essa ressurreição, vai acontecer comigo, então, se eu tenho a certeza, que por causa de Cristo, eu serei ressuscitado, serei glorificado, estarei para sempre, fisicamente, com Deus, por que que eu vivo, uma vida de apatia, indiferente, e criando problema, até para o povo de Deus, eu não quero isso, eu quero viver, a minha vida agora, intensamente, com alegria, Paulo, começou dizendo, quem ele era, houve um retorno, ele se lançou, diante de Deus, colocou toda a confiança, em Deus, ele agora, está com, com os recursos, que Deus dá para ele, para ele, se santificar, e mudar o seu caráter, dia a dia, crescer de glória em glória, a imagem do seu filho, preceito sobre preceito, a cada dia, mais parecido com Cristo, e, e servir a Cristo, independente, se isso vai trazer, sofrimento ou não, porque ele tem certeza, que ele vai ser, mesmo que ele morra, ele está na prisão, mas mesmo que ele, ele quer ser libertado, mas mesmo que isso não venha a acontecer, que ele morra, ele tem certeza, que será ressuscitado, e será glorificado, estará para sempre com o Senhor, e por causa disso, ele vive uma vida com alegria, e é o que ele fala, alegrai-vos, no Senhor, agora, eu tenho certeza, que vocês vão saber a resposta, todo ser humano, ama muito a si mesmo, tem um pastor, que ele, ele falou que, a nossa geração, quando você chega para uma pessoa, e fala assim, oh, quero ter uma boa notícia, para você, sabia que Deus te ama? A nossa geração, vai reagir da seguinte forma, que bom, eu também me amo, mais um, é uma geração, tão centrada em si mesmo, individualista, que busca fama, busca status, busca ser feliz, busca estar ali, cerçados, em seguranças, em coisas, em ter, e ser, em toda a humanidade, nunca, na história, nós tivemos uma geração, de pessoas, que tem tanta dificuldade, para se render, aos pés de Jesus, por quê? Porque essa geração, está sendo, grandemente incentivada, a ser, a ser uma geração, orgulhosa, orgulho, é o, é o, maior pecado, que pode, prejudicar, uma pessoa, diante de Deus, é o que Paulo fala, eu era isso, era isso, era isso, era isso, mas pela graça de Deus, Deus fez com que, houvesse uma metanoia, eu tive que mudar, totalmente a minha concepção, então, se não houver, pela graça de Deus, uma metanoia, na mente, da forma que aconteceu com vocês, da forma que aconteceu comigo, não, o homem não se aproxima, de Deus, o homem vai rejeitar, a Deus para sempre, e nós podemos perceber, que nos nossos relacionamentos, o orgulho, é a razão, de todos os nossos problemas, do marido, com a esposa, do filho, com o pai, do pai, com o filho, do patrão, com o empregado, do empregado, com o patrão, todos os relacionamentos, todas as cores, de relacionamentos, elas são, prejudicadas pelo orgulho, e a gente se apoia, em coisinhas, a gente se alicerça, em falsos alicerces, ah, mas, quem que você pensa, que eu sou, ah, porque, eu estou, olhando para mim, se não houver metanoia, não há arrependimento, não há fé, não há contrição, e não há alegria, orgulho, ele produz, tristeza, ele te leva, para baixo, enquanto o socorro, está aqui, por isso, como cristãos, nós temos, algumas alertas, nas escrituras, aqui eu queria, sair um pouquinho, da mensagem, só pensarmos, em nós, com essa questão, do orgulho, para Paulo, e aqueles judeus, eles estavam, com a orgulhosidade, tão grande, que impedia, eles de crer, em Cristo, mas, nós, podemos também, como cristãos, nos apegarmos, ao orgulho, e isso impede, que a gente tenha, uma vida, frutífera, uma vida, gostosa, uma vida, leve, uma vida, de relacionamentos, tão sadios, tão gostosos, provérbios 3, versículo 5, confie, no Senhor, de todo, teu coração, não, dependa, do teu próprio, entendimento, o orgulho, ele acontece, por causa, do nosso, entendimento, a forma, com que a gente, entende as vidas, as coisas, e a gente, entende, as coisas, centralizando, o nosso, eu, bem no meio, a ideia, aqui, esse versículo, eu estou usando, uma versão, mas as versões, antigas, ela fala assim, confie no Senhor, de todo teu coração, e não te, estribes, em teu próprio, entendimento, o estribo, é isso daqui, para que, que serve o estribo, para apoiar, para você subir, e depois, para te manter, ele equilibrado, então, os dois estribos, faz com que, você mantenha ali, o cavalo, vai galopar, ele vai subir, vai descer, então, o estribo, te dá toda a segurança, e no caso, como que chama, esses cavaleiros, que correm, o jockey, o jockey, o jockey, ele, ele só vai no estribo ali, ali está o apoio dele, então, o que, o autor de provércio, está falando, confia no Senhor, de todo teu coração, confia na forma, com que Deus apresenta, para você, é isso que Paulo fez, ele abandonou, a sua forma de pensar, e aceitou, a forma de pensar de Deus, ele aceitou, a justiça de Deus, e não estribes, não se apoiem, na sua forma de pensar, se você se apoiar, na sua forma de pensar, você vai ser, a pessoa que mais, vai criar problemas, para você, Paulo pensava, que estava fazendo tudo certo, mas ele estava criando, problemas só para ele, e o próprio Jesus falou assim, Paulo, não é bom, você dar murro, em ponta de faca, o que você está fazendo, você está dando murro, em ponta de faca, você está se machucando, você está pensando, que está fazendo tantas coisas, para Deus, mas você está apresentando, coisas que são lixo, dia de Deus, 1 Timóteo 6,17, Paulo escreve, para Timóteo, e dá algumas orientações, para Timóteo, para Timóteo, orientar, alguns membros, da igreja de Éfeso, que era uma cidade rica, e Paulo fala o seguinte, ensine aos ricos deste mundo, que não se orgulhe, nem confie em seu dinheiro, que é incerto, sua confiança, deve estar em Deus, que provê ricamente, tudo o que necessitamos, para a nossa satisfação, aí você fala, ah bem, esse não é o meu problema, por quê? com o salário que eu ganho, com as contas que eu tenho, riqueza passou tão longe de mim, lá perto de casa, tem os homeless, vá lá, e tenta pegar um, um saquinho de latinha, de cerveja deles, aquilo lá, é a riqueza deles, então riqueza, não significa, a quantidade de dinheiro, que você tem, comparado com algumas pessoas, nós somos milionários, comparado com outras pessoas, nós somos, pé rapado, a ideia aqui, é aonde você deposita, a sua segurança, o seu significado, dinheiro é bom, necessário, mas ele é incerto, o senhor é fiel, ele é o provedor, e para terminar, alguma coisa muito assustadora, Jesus pede para o apóstolo João, escrever sete cartas, para as igrejas de Apocalipse, a última carta, é a mais dura, mais séria, mais severa, porque a cidade da Odisseia, era uma cidade, muito rica, naquela época, eles conseguiram, trazer água, encarnada, de outro lugar, que vinha de fontes, quentes, fontes termais, eles conseguiram, desenvolver, colírio, que recuperava, as vistas, de muitas pessoas, que tinham catarata, outras doenças, na época, não tinha cura, ninguém mexia com isso, eles desenvolveram isso, todas as pessoas, usavam roupas brancas, era o algodão cru, aquela roupa, meio amarelinha, branquinha, eles desenvolveram, uma tinta, que pintava, essas roupas, principalmente, de vermelho, que era a roupa, dos nobres, dos imperadores, então, essa cidade, imagine, nós estamos, dando luz, vida, visão, para as pessoas, nós estamos, trazendo água quente, de longe, por dutos, e nós, não somos, iguaizinhos, nós temos roupas, coloridas, somos ricos, não precisamos, de nada, e olha o que Jesus, fala para, para João, falar para essa igreja, escrever uma carta, para a igreja, você diz, sou rico, e próspero, não preciso, de coisa alguma, e não percebe, que é infeliz, miserável, pobre, cego, e nu, qual é o problema, aqui, é ter, essas coisas, não ter, essas coisas, o problema, é que eles, se apegavam, a alguma coisa, que não era Deus, eles, estavam apoiados, em alicerces, que não tem, significado nenhum, não levem nada, por isso, que Jesus, fala, você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é cego, e você está peladão, a vergonha de vocês, é demonstrada espiritualmente, e ainda, Jesus, no versículo 15, 16, ele fala assim, você não é, nem quente, e nem frio, você é, morno, por quê? a água, a água saía quente, das fontes termais, mas, por causa dos dutos, ela vinha, esfriando, então, quando ela chegava, eles se arrependeram, de ter feito isso, que chegar uma água, não dá para tomar, um banho, não refrescava, e também não esquentava, então, pouca gente apreciava, aquilo que foi o sonho, arquitetônico deles, por causa do tempo, do trajeto, não valeu nada, investiram tanto dinheiro, tanto tempo, prometeram tanta coisa, para tanta gente, para toda a cidade, que no final, não servia para nada, e o próprio Jesus falou assim, vocês são do mesmo jeito, eu estou a ponto, de vomitar vocês, da minha boca, por quê? não tem, não tem graça, vocês estão apegados, a alguma coisa, que pertence a vocês, e não a mim, e o conselho, que Jesus dá, para essa igreja, eu o aconselho, a comprar de mim, ouro purificado, pelo fogo, é coisa pura, e então, você será rico, compre também, roupas brancas, é o que eles não queriam, para que não se vergonhe, de sua nudez, e colírio, para aplicar nos olhos, a fim de enxergar, vejam que Jesus está brincando, com eles aqui, vocês querem roupa vermelha, não, eu quero dar roupa branca, isso é, que vocês tenham uma vida, sem pecado, eu posso dar isso, eu posso dar, um tesouro, para vocês, eu tenho tesouro, puro aqui, para dar para vocês, então, e eu consigo, dar a visão correta, eu consigo mudar, a mente de vocês, abrir os olhos, para vocês, para vocês não ficarem, apegados, a coisinhas, que vão perecer, e a incerta, e agora, vocês têm uma visão clara, sobre vocês, sobre Deus, comprem, agora, o que Jesus falou, que eles são, o que é, no versículo 17, que eles são, pobre, cego, e nu, miserável, e Jesus fala assim, comprem ouro, peraí, como que um pobre, miserável, compra alguma coisa, que é muito cara, eles nunca vão conseguir, o que Jesus está comunicando aqui é, eu tenho algo, tão rico, tão inestimável, e é tão caro, e você é tão pobre, mas se você vier a mim, e querer, eu vou te dar, se você acreditar, que só eu posso te dar, aquilo que você precisa, eu vou te dar, mas quanto que é? A resposta de Jesus é, é de graça, é de graça, você nunca vai conseguir pagar, você nunca vai se tornar, um merecedor, daquilo que você precisa, é de graça, amém? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto